Bom dia a todas, sou a Clarice Tavares, sou coordenadora da área de desigualdade e identidade do Internet Lab e quero desejar boas-vindas ao primeiro painel do sétimo congresso de direitos fundamentais e processo penal na era digital, que é organizado pela Internet Lab com apoio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que esse ano a gente tem o patrocínio da Ajust Brasil. Lembrando que o tema do congresso desse ano é democracia e as capacidades de investigação na era digital e que os livros do sexto volume da obra Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, Doutrina e Prática em Debate, estão disponíveis em versões eletrônicas no site do congresso e em formato físico para quem quiser fazer doações para o Internet Lab ali na mesinha de fora. Eu queria agora começar o primeiro painel do dia, que é sobre sistemas de spyware e tratamento de dados por órgãos de defesa nacional. para falar sobre esse assunto hoje, a gente tem três convidados. Primeiro é o professor Ulisses Pascolatti Lurio, que é professor e coordenador de Direito Penal na Escola Paulista de Magistratura, é professor de Direito Penal na Universidade Preteriana Mackenzie, professor e coordenador de Direito Penal na Escola Nacional de Formação e Aperfecimento Magistrado e é gerente de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Quarta Vara Criminal de Osasco. Temos também Yuri Luiz, que é professor de Direito Penal na ESPM, é doutora em Direito pela USP com período de pesquisa na... eu não vou... na Alemanha, é pescadora do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP e é procuradora da República em São Paulo. A gente tem também Raiza Belitani, que é advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Humanidades, Direitos e outras atividades também pela Universidade de São Paulo, pela FEFELESH, e atualmente é coordenadora do Programa de Fortalecimento do Espaço Democrático da Conecta Direitos Humanos, onde também atua na equipe de litígio estratégico. Antes de eu passar a palavra para os palestrantes, queria só fazer alguns lembretes. Cada um dos palestrantes vai ter 20 minutos para fazer suas apresentações e depois das exposições a gente tem mais 20 minutos de perguntas finais, então a gente pede para guardar as perguntas para o final. As palestras estão sendo gravadas e serão assim que o congresso terminar, disponibilizadas tanto no site do congresso quanto no canal do YouTube do Internet Lab. Para quem fez a solicitação no lado de inscrição, a gente tem certificado de participação para todo mundo que participou dos dias do congresso. Então agora eu passo a palavra para o professor Ulisses. Por favor. Bom pessoal, um bom dia a todas, um bom dia a todos. Antes de iniciar então eu quero agradecer o convite do Internet Lab que me foi formulado pela Bárbara, que foi a pessoa que tive a interlocução por meio do WhatsApp e também a professora Marta, porque eu sei que foi por ela que o meu nome chegou à Internet Lab. Dizer que é uma honra e uma grande satisfação estar aqui hoje pela manhã com as senhoras e com os senhores. eu vou colocar aqui, vou cumprir meu prazo. Prometo. E... Bom, uma honra e uma satisfação estar aqui hoje. Eu espero que consiga nesse pequeno espaço de tempo transmitir a informação que eu planejei. E é sempre uma responsabilidade ser o primeiro a falar na mesa, ainda mais numa mesa tão qualificada e num congresso tão qualificado. O tema macro desse congresso, eu olhei pelo site, o tema macro do congresso, o tema macro de pesquisa do Internet Lab é Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. E aí o subtema, especificamente, é democracia e capacidade de investigação na Era Digital. Quando eu observo tanto o tema macro quanto este subtema, já me vem na cabeça imediatamente dois dilemas. Um dilema que é de penal, que eu não vou abordar hoje, e um dilema que é de processo penal, que na verdade tem até uma certa relação com o direito penal. Qual é o primeiro dilema do direito penal e é um dilema que cerca, que circunda o direito penal, desde que o direito penal pode ser pensado como direito penal? É sempre a confrontação entre, no caso do direito penal, liberdade, que foi um dos pontos centrais da escola clássica do delito, e segurança, que era um dos pontos centrais da escola positivista. Então, eu sempre, no direito penal, a gente convive muito com esse dilema. Liberdade, preservação de direitos fundamentais e segurança. E é engraçado que, a depender do momento histórico que a gente vive, ora nós queremos mais liberdade, ora nós queremos mais segurança. Então, se nós pensarmos num período de exceção, num período autoritário, o que que a gente quer? Liberdade, e aí nós voltamos aos olhos para a escola clássica. Escola clássica, becari, enfim, não dá tempo de nós abordarmos. Agora, quando nós vivemos num período de relativa democracia, de não autoritarismo, aí nós, enquanto sociedade, viramos os olhos para a segurança. Então, a gente vive constantemente nesse dilema. Ora queremos mais liberdades, preservação de direitos individuais, ora nós queremos mais segurança. E, nos últimos 35 anos, que é no período da redemocratização, em que a liberdade, em tese, foi conseguida em 1998, em 1988, nós temos um catálogo de direitos fundamentais bem postos na Constituição. De lá em diante, nós passamos a querer mais segurança. Então, é sempre, nós vivemos sempre nesse pêndulo, liberdade e segurança. Bom, hoje queremos mais segurança. Muito bem. E como é que a gente faz isso implementando, trazendo de forma concreta mais segurança? Aí, nós nos socorremos, enquanto Estado, claro, do direito processual penal. E aí, a mesma dicotomia que nós tínhamos no penal, a gente traz para o direito processual penal, na ideia de eficácia e garantia. Então, ou seja, agora, o que a gente quer? A gente quer eficácia. Por que a gente quer eficácia? Porque a gente busca segurança. Só que, também, a gente não pode esquecer que nós vivemos no Estado democrático de direito. Então, temos que preservar, também, democracias. E como é que a gente encontra um meio termo que possa atender as ambas, as duas dimensões? Bom, e o tema central aqui é democracia e capacidade de investigação. Que exatamente esse dilema é eficácia e garantia. Como é que eu posso ter um processo penal eficaz? Um processo penal que busca a materialização do direito material, que é o direito penal? E, ao mesmo tempo, eu observe e cumpra os postulados da democracia. Claro, aqui, a democracia vista sob a ótica material, que é a proteção de minorias. Que é o caso do processo penal e do direito penal, que é a última raça. Então, nós voltamos os olhos para o infrator, o delinquente, o criminoso, o adjetivo que se usa. Muito bem, e um dos instrumentos, e aí, se as senhoras e os senhores me permitem só passar rapidamente, não dá tempo de falar de todo o tema, mas o pano de fundo do que eu tenho aqui é a criminalidade organizada. Por quê? Porque hoje, quando se fala em segurança, automaticamente, até por conta de um simbolismo penal, até por conta de uma mídia que tem a capacidade de alterar a realidade, hoje nós temos a sensação, também a sensação de insegurança é um dos motivos para alteração constante da legislação, a gente tem a sensação que nós vivemos envoltos a uma grande organização criminosa, e que tudo vira organização criminosa. Eu sempre digo para os meus alunos, seja na pós, seja na universidade, que se eles abrirem o jornal, de qualquer jornal, de qualquer emissora, pelo menos eles vão ouvir umas cinco vezes a expressão organização criminosa. E que, na verdade, não são organizações criminosas. Por quê? Porque nós conseguimos utilizar um termo, que ele tem um termo criminológico, que tem uma série de conceitos, de designações, e nós transformamos tudo nesse termo para justamente poder fazer o processo penal atuar de uma forma mais incisiva. E aí o problema é o seguinte, então nós precisamos enfrentar as organizações criminosas, precisamos de mais segurança, porque organização criminosa traz intranculidade. O problema é, e o que fazemos? Aí vem sempre a resposta mais simples. Olha, precisamos mudar, investir e alterar os métodos, os meios de investigação. Porque os tradicionais não dão mais conta. É, os tradicionais não dão mais conta, por quê? Porque a criminalidade organizada, ela se espraia para todos os países, ela navega na rede de informação, ela utiliza meios de comunicação que são criptografados, criptografia de ponta a ponta, ela se utiliza da Deep Web, ela se utiliza de sistemas anon... Eu desço essa palavra. Anonimizadores. Eu detesto essa palavra. Toda vez que eu falo, eu me enrolo com ela. Ela se utiliza de VPN, que você esconde o IP, enfim. Tá bom, e como é que eu enfrento esta criminalidade que não é mais aquela criminalidade vista ictuoculi, né? Que não esconde mais o dinheiro que vai na cama, que até tem ainda, né? Principalmente crime de massa. Mas o fato que essa criminalidade sofisticada pós-moderna, a gente, nos meios tradicionais, não são suficientes. Então, e como que eu consigo um balanço disso? Qual era a minha ideia de trazer para o debate das senhoras e dos senhores? Um dos mecanismos, um dos mecanismos para compreender, para enfrentar... Eu, enquanto... E aí eu saio um pouco da figura do professor e vou para o juiz. Eu não gosto muito de eu, enquanto juiz, falar na palavra enfrentamento, né? Porque não é a função do poder judiciário. O judiciário não está para enfrentar absolutamente nada. O poder judiciário é um poder contramajoritário, justamente para garantir direitos individuais. Quem deve enfrentar alguma coisa são as agências de persecução, polícias e o ministério público. E também não gosto de usar a expressão leis de combate, que é, infelizmente, a tônica do nosso sistema legislativo. Mas, enfim, eu vou usar, mas tendo os olhos nas agências de persecução. Então, como que eu enfrento esse novo fenômeno da criminalidade organizada e, ao mesmo tempo, preservo direitos individuais? Um método de investigação que já é utilizado, já é utilizado. Isso é fato. Que é a utilização de hackeamento por parte do Estado. Estive num evento outro dia em que o palestrante falou que não gosta de usar hackeamento, que é um termo forte, que é um termo que traz conotações ilícitas e prefere-se se usar exploração de vulnerabilidades. Mas exploração de vulnerabilidade é hackear. É o hackeamento estatal. Não adianta. Não adianta chamar uma coisa com outro nome só para dar um colorido e para ficar mais bonito e palatável. É hackeamento. Muito bem. O fato é, temos, então, uma tecnologia que já existe, que pode ser usada como uma tecnologia de vigilância e, nesta vigilância, conseguir captar, angariar, autoria e materialidade de crimes, enfim. Tanto crimes, indícios de autoria e materialidade para a configuração do próprio crime de organização criminosa, que está no artigo 1º, quanto dos crimes praticados pela organização. Muito bem. Então, a gente tem esse sistema que é o hackeamento estatal, que explora vulnerabilidades. Dois, rapidamente, duas formas. Ou você utiliza no próprio sujeito para que você consiga a introdução de um software malicioso e dali possa ser captada as informações. Ou você mesmo se utiliza da internet e insere o vírus, o malware. Agora, a pergunta é, essa tecnologia é utilizada? É. Muito bem. Primeira observação, não tem previsão legal. Então, se nós formos compreender e ter como pressuposto o princípio da legalidade, e, obviamente, isso aqui não pode ser usado, prova ilícita, não tem o que fazer. A gente não tem. Mas o fato é que, bom, já que essa tecnologia está sendo usada, como que a gente pode usar? E essa fica aqui o ponto que eu trago para consideração das senhoras e dos senhores, tendo, de uma certa forma, a preocupação da proteção de alguns direitos individuais. E aí eu cito alguns deles, a intimidade, a privacidade, a autodeterminação comunicacional e a autodeterminação informacional. É uma ferramenta... Alguma coisa está pegada. É uma ferramenta extremamente invasiva. Extremamente invasiva. Porque você pode captar desde conversas, e essa é a ideia, né? Porque se a conversa é por qualquer aplicativo de mensagem com proteção de ponta a ponta, das duas uma, ou você pega o aparelho emissor ou você pega o aparelho receptor. E daí, então, o que se faz? Busca a apreensão e depois pede para o judiciário autorização para entrar no aparelho. Mas, no momento da comunicação, não se consegue extrair a mensagem. Só que, por meio da utilização de malware, você consegue captar o momento da transmissão da mensagem e não fica dependente de busca e apreensão ainda. Porque a verdade é uma só, né? O Estado hoje depende da sorte. Depende da sorte de pegar com alguém algum celular e, a partir daí, iniciar uma investigação. Claro, dentro de tudo da legalidade. É hoje. Bom, então eu tenho essa ferramenta que é utilizada, só que não tem amparo na legislação. Só um pequeno comentário. Alguns países já trazem a possibilidade da utilização dos malwares como ferramenta de investigação. Começaram também com criação jurisprudencial e, depois, o Congresso absorveu essa ideia e transformou em legislação. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, e a Espanha fala em hack, mesmo. Em outros tantos, França, Estônia, Finlândia, União Europeia, Austrália, enfim. Então, não é uma ferramenta não ligadeira. Casos já tivemos com a utilização de vírus, o caso Sky e ECC, a Enron, enfim, a EncroChat. Então, não é uma novidade. E pra nós também aqui no Brasil não é uma novidade. Mas, enfim, só que qual é o problema? Eu preciso de limite, eu preciso de controle, eu preciso de tempo, de quanto que pode, como que eu faço isso com o cabedal legislativo que nós temos hoje. A minha sugestão é a seguinte. Até porque, qual que é a minha ideia em tentar essa sugestão? Para que, justamente, algo que já é feito e que tenha algum controle por parte do judiciário. E que, com todas as vênias do mundo, é feito e depois se pensa em mecanismos para legitimar aquilo que foi feito. Ou, numa linguagem pouco técnica, para validar a prova. É isso. Não, mas olha, então, e aí vem, olha, temos esse aqui que foi captado por meio de malware. E aí vem, não, mas recebemos uma denúncia anônima. Pronto. Aí você consegue estabelecer o nexo de causalidade da fonte com o resultado. Mas não é isso que se quer num estado de direito. Vamos fazer as coisas as claras, até porque possa ter controle. Então, qual que é a ideia, rapidamente, já para não estourar o tempo? É utilizar esta ferramenta juntamente com a possibilidade da infiltração virtual, que nós já temos. é uma saída, para que se possa contornar um pouco o princípio da realidade. Porque, do contrário, ele realmente não pode. Aproveita a ilícita e acabou. Aí não tem o que fazer. Nós temos alguma base de legislação numa ideia multinível, que é a Convenção de Palermo e a Convenção de Budapeste, daria para nós encontrarmos uma base constitucional e legal. E, a partir daí, utilizar a própria infiltração virtual da forma que está na legislação, obviamente somente para a criminalidade organizada, não abrir de modo indiscriminado para qualquer tipo de crime, teríamos autorização judicial, delimitar o alcance do que pode e o que não pode o policial fazer, ou o agente infiltrado, a possibilidade da cobrança de relatório, o que foi feito e o que não foi feito, estabelecimento de tempo para que possa isso ser feito, cobrar qual é o spyware, qual o myowell, o vírus, tá, pessoal? Mais fácil. Estou falando rápido, estou comendo as baladas. Qual é o vírus que vai ser utilizado e cada vírus tem a sua funcionalidade. Com base nesse vírus, o que o senhor pretende alcançar? Eu pretendo fazer uma vigilância na webcam. Você autoriza que grave a atividade que o sujeito está desenvolvendo na webcam. Não, eu quero pegar a comunicação do WhatsApp. Então você autoriza a comunicação do WhatsApp e assim vai, pessoal, para que o juiz possa ver exatamente o que está sendo feito. E a gente consegue também, trazendo por analogia a infiltração virtual, a gente consegue o que faz com aquele monte de dado que vai vir, que não tem nada a ver com a investigação. A gente consegue, por meio dessa legislação, falar, descarta. O que interessa, fica. O Ministério Público pode ter acesso, tem controle, o juiz tem acesso, tem controle. Ou seja, a coisa é feita às claras. Essa é a minha preocupação dentro de um Estado de Direito. A coisa é ser feita às claras, com controle. Para que a gente, pouco a pouco, deixe essa ideia de Estado-polícia que passa a realmente ter um Estado democrático de Direito, que se preocupa, antes de mais nada, com a preservação de direitos e garantias individuais. Eu sei que a sociedade pós-democracia anseia por segurança, mesmo vivendo em um Estado democrático, consolidado. Então, tivemos uns solavancos ultimamente, mas consolidado. Até que me prove o contrário, é consolidado. Esses métodos ocultos policialescos, autoritários, deixar é de lado. Para que a gente possa... E o judiciário exerça, de fato, o papel dele. E quem sabe, agora, não era como eu acho que deveria ser, mas com juízes de garantias. Agora, tem exatamente alguém que vai ficar, de fato, olhando a investigação. Não era como eu acho que não aconteceu. Várias críticas, como foi feito, esqueceram os crimes de massa. Mas, enfim, para que a gente possa, enfim, fazer valer um processo penal democrático, de certa forma eficiente, mas que, por outro lado, a gente não se descuide dos direitos e garantias individuais. Nós temos formas de fazer, temos, utilizando a ideia do agente infiltrado. Como eu havia prometido, cumpri exatamente os 20 minutos, mas fico aqui no final à disposição para dúvidas, esclarecimentos, enfim. E agradeço mais uma vez o convite aqui do Internet Lab. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Luiz. Agora, eu passo a palavra para o doutor Luiz. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao Internet Lab pelo convite, principalmente para o Chico Cruz, para a Bárbara. Também agradecer à professora Marta, que está coordenando o evento. Dizer que, para mim, é uma grande alegria poder participar dessa mesa e, especialmente, poder estar ao lado de pessoas tão qualificadas no debate que eu acho que está na ordem do dia, né? Pessoal, vou tentar também me apelar o tempo aqui que a Pai já colocou a minha lógica. E dizer que, assim, acho que esse tema de uso de spyware tem relação, na verdade, com um tópico ainda mais amplo, que é quanto que a gente aceita, em sociedade, a utilização de meios de tecnologia ainda pouco regrados do modo muito específico. Quanto que a gente está disposto a aceitar que determinadas tecnologias novas, ainda com pouco contexto regulatório, possam ser utilizadas pelo direito, lembrando que a tecnologia sempre avança em uma velocidade muito maior do que o direito consegue acompanhar. E, portanto, no fundo, a gente está falando de um debate que toca a relação entre direito penal e tempo. Eu gostaria de, na minha fala, isso inclusive foi muito facilitada pela fala do Ulisses, reconstruir um pouco as duas posições principais que tratam desse debate sobre a admissibilidade ou não do uso de spyware no marco regulatório brasileiro, né, por parte do Estado. Eu acho que existem duas posições que, a meu ver, são as principais colocadas nesse debate e elas pecam cada qual por uma deficiência. Eu acredito que a ideia aqui seja reconstruir as duas para tentar oferecer uma alternativa que, a meu ver, dá conta desse tema de uma forma mais complexa com a complexidade que ele requer, né. Só para a gente estar na mesma página, pessoal, o sistema de spyware nada mais são que uma espécie de malware que garante uma forma de explorar deficiência de uma dada tecnologia, né, ou algum grau de vulnerabilidade pré-existente e explorar essa deficiência com o objetivo de acessar, de obter, de monitorar determinados dados que possam estar presentes armazenados em um computador, em um dispositivo eletrônico, em um programa ou mesmo monitorar esses dados, né. Esse tipo de utilização, de exploração de vulnerabilidade, se ele é feito por um particular, ele pode inclusive configurar um crime, eu pego isso no artigo 154-A do Código Penal, que é o crime de infiltração, né, de infiltração do dispositivo eletrônico, mas quando utilizado pelo Estado, ele pode ser, de uma forma bem regrada, considerado um dos meios do chamado hacking estatal, né. Existem pessoas que chamam isso, inclusive, de hacking governamental, acho que é um termo ruim, porque nem todo o Estado persecutório é parte do governo, né. Mas fato é que a gente tem, hoje em dia, essa visão de que o Estado pode, em algum contexto regrado, utilizar dessas ferramentas de spyware como um meio específico para obtenção de prova. E isso é muitas vezes olhado como uma alternativa eficiente para outras formas de explorar e produzir prova na internet, em meios digitais, por exemplo, por meio de criação de backdoors, que gera uma série de outros problemas para direitos fundamentais também. Então, esse debate surge nesse contexto, né, no contexto de uma das possíveis vias de produção de prova, de investigação em meio digital. Os spyware, eles não são meios, digamos, uniformes de produção de tecnologia. Eu acho que isso é muito importante da gente mencionar. Cada spyware tem não só marcas diferentes, né, são produzidos por empresas diferentes, etc., mas também apresentam funcionalidades diferentes. Existem spyware que servem para acessar, remotamente, determinado dado armazenado em um dispositivo. Existem spyware que servem para monitorar dados em fluxo de um determinado dispositivo. E existem spyware mais sofisticados, inclusive absolutamente caros para o Estado adquirir, que, por exemplo, conseguem ter acesso à câmera, como foi mencionado pelo LIS, conseguem ter acesso ao áudio que é captado por uma determinada funcionalidade, por um determinado aparelho ou dispositivo. E existem spyware, inclusive, que conseguem fazer uma coisa que nós chamamos de exploração sem clique ou com clique zero, que, basicamente, permitem ao Estado, ou, na verdade, a pessoa que está explorando essa funcionalidade, acessar um dispositivo e, praticamente, operar esse dispositivo sem qualquer contribuição do seu usuário, a revelia do seu usuário, por exemplo, entrando em determinado site dentro do aparelho, conseguindo manter contato com pessoas de um determinado dispositivo móvel sem que o possuidor desse móvel tenha conhecimento a respeito disso. Então, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de funcionalidades, cada qual com sua, digamos, propensão, cada qual com a sua utilidade, e acho que essa pluralidade precisa ficar muito evidente quando a gente faz esse debate. De qualquer forma, nesse contexto de discussão sobre se pode ou não usar isso, existem, basicamente, duas posições principais que se antagonizam e eu acho que é importante a gente tê-las em conta. A primeira dessas posições sustenta um pouco, está presente um pouco no começo da fala do Luiz, que não existe como a gente admitir o uso de spyware por parte do Estado porque não tem lei específica prevendo o uso dessas tecnologias. Então, existe aqui um argumento de princípio da legalidade, que, ao meu ver, é um argumento frágil, vou tentar explorar isso na minha fala, dizendo, basicamente, o seguinte, a lei precisaria prever, de forma específica, o uso dessas tecnologias e, como nós não temos essa lei, a gente não consegue utilizar isso de maneira legal. Isso está presente numa fala, num julgado recente e importante que muitos de vocês devem conhecer, que é o julgado do recurso em ABS 499735, de Santa Catarina, da relatoria da ministra Laurita Vaz, em que estava em discussão sobre a possibilidade de a polícia usar provas colhidas a partir do espelhamento do WhatsApp de um investigado. Então, a polícia, basicamente, pegou e conseguiu construir um espelhamento via WhatsApp Web. E, nesse caso, nem era uma funcionalidade nova, mas é praticamente como se fosse um uso de spyware. E, basicamente, espelharam o WhatsApp da pessoa e conseguiram obter os conteúdos tanto armazenados quanto em fluxo daquela conta. E aí, a ministra Laurita Vaz, entre outros argumentos, mas no que é que importa, decidiu que esse era um modelo que ela chamou de híbrido de proteção de prova. Não era nem uma quebra telemática, porque não estava olhando só para os dados armazenados. Não era uma interceptação, porque também tinha dados armazenados, embora também tivesse fluxo. E, basicamente, ela disse, olha, não tem previsão específica desse meio de tecnologia para produzir essa prova. Então, ela anulou a produção que foi feita nesse caso. Em antagonismo a essa posição, tem uma posição diversa, que também é importante nesse debate, que coloca, basicamente, o seguinte. É possível utilizar spyware para que basta que eu use um meio de controle, que é o controle judicial, que muitos desses que advogam essa tese sustentam que o artigo 3º B do Código de Processo Penal, que previu, introduziu a figura do juiz de garantias, estabelece um poder do juiz de decidir sobre requerimentos de gebra telemática, interceptação telefônica, etc., e lá na linha E, outros meios de obtenção de provas que restringem direitos fundamentais. Então, vai dizer quem advoga essa tese que existe uma previsão geral de utilização de provas, de obtenção de provas, bastando que o judiciário tenha condições de fazer um crivo e, portanto, que o juiz avalie o cabimento, a proporcionalidade, a justa causa da obtenção visada. Eu acho que tanto uma posição que admite dizendo que tem autorização genérica no CPP, quanto a outra posição que diz que não tem autorização legal específica para o uso dessa tecnologia no Brasil, acho que as duas pecam e eu acho que elas são muito insuficientes. Aquele que diz que existe possibilidade, na verdade, que não existe possibilidade por falta de previsão legal, eu acho que ignora um pouco que o direito nunca vai conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia e, quando a gente conseguir eventualmente chegar numa lei que consiga prever especificamente o uso dessa tecnologia, pode ser que a lei chegue num momento em que a tecnologia, inclusive, já esteja defasada, a gente tem um processo legislativo muito lento e, quando isso acontecer, a própria utilidade da produção de prova por aquela via pode se mostrar desnecessária. De outro lado, eu acho que aqueles que indicam que o spyware pode ser usado em qualquer situação, bastando ter autorização judicial, pecam porque eles ignoram que, na verdade, o controle judicial é uma forma muito insuficiente, ainda que necessária, é uma forma muito insuficiente de controle para um tipo de intervenção que, como o próprio Ulisses colocou, é de forma muitas vezes invasiva e altamente invasiva na esfera de direitos dos indivíduos. E eu acho que uma posição, digamos, adequada nesse debate tem que se afastar desses dois extremos e tem que ser capaz de construir uma posição que parta de algumas premissas mais sofisticadas a respeito do balanço que a gente tem aqui entre o interesse de fazer prova por meios digitais e a necessária garantia de direitos dos indivíduos. E eu vou traçar aqui, muito rapidamente, três premissas que eu acho que precisam fazer parte de uma posição adequada nesse debate. A primeira das premissas é de que o ponto central para a gente avaliar esse cabimento ou não de um meio de produção de prova, não pode ser a tecnologia embutida nesse meio. Ela tem que olhar antes para os marcos jurídicos e, principalmente, para os marcos constitucionais que estão, digamos, implicados no meio de prova que está se tentando mobilizar. E quando a gente pensa, então, nos marcos constitucionais, se a gente for, por exemplo, olhar a Constituição, a gente vai perceber que a Constituição é, do ponto de vista tecnológico, em larga medida neutra. Ela não prevê a utilização de tecnologia A ou B. Ela prevê esferas de inviolabilidade. Então, ela prevê direitos dos cidadãos, dimensões das vidas dos cidadãos que são consideradas importantes e serem protegidas. E, no contexto de prever essas esferas, ela indica quando que há uma inviolabilidade digna de tutela e quando há uma relativização admissível para o marco constitucional. E eu acho que a gente olhar para a Constituição e não tanto para o meio tecnológico e perceber que a Constituição não fala de meios tecnológicos específicos é muito importante porque aí a gente consegue fazer um debate sobre o uso de spyware à luz de não se a tecnologia está prevista em lei ou não, mas se o uso específico de tecnologia que está sendo pretendido ele implica, do ponto de vista constitucional, alguma esfera de inviolabilidade ou não. Vou dar um exemplo para tentar concretizar um pouco o que eu estou pensando. Se a gente pensa, por exemplo, em um spyware que tem o objetivo de capturar remotamente dados que estão guardados em um dispositivo eletrônico. Mais do que isso, em um spyware que tem o objetivo de capturar dados que estão em uma pasta de um computador, mas essa pasta está vinculada daquele modo de sincronização automática a um serviço de nuvem, tá? Só que esse serviço de nuvem, de repente, não é um serviço de nuvem do Google, do Dropbox ou de algum provedor de aplicação conhecido no Brasil, é algum serviço de nuvem estrangeira ou que a gente tem dificuldade de contactar ou que mesmo não responde a ordens judiciais brasileiras. Nesse contexto, se a gente olha, não tanto para a tecnologia que a gente vai usar, mas para qual é a inviolabilidade que está implicada no caso, a gente tem que reconhecer que a inviolabilidade é aquela prevista no artigo 5º, inciso 12, que diz que o sigilo de dados é inviolável e que ele pode ser relativizado por ordem judicial na forma da lei para fins de investigação criminal e instrução de processo penal. Se o Estado, enquanto investigador, observa esses parâmetros do artigo 5º, inciso 12, pouco importa se o acesso está sendo feito por meio de um serviço de spyware, ou seja, por uma funcionalidade que acessa remotamente o conteúdo dessa pasta, ou se por meio de uma requisição direcionada ao provedor de aplicação que tem esses dados na nuvem. Do ponto de vista constitucional, é indiferente a tecnologia utilizada. Agora, se a gente olha para um outro tipo de spyware, pensando em um segundo exemplo, por exemplo, o Pegasus. O Pegasus, não sei se todos conhecem aqui, mas é uma funcionalidade produzida por uma empresa israelita que tem uma disponibilização de funcionalidades de ingresso absolutamente grave na esfera dos cidadãos e que, por exemplo, garante não só acesso a dados, mas acesso à câmera, acesso ao microfone, monitoramento ao vivo do que estiver sendo alvo do spyware e de forma perene. Se a gente olha para esse tipo de ingresso e pensa qual é o marco constitucional que está implicado, não tanto então qual é a tecnologia usada, mas qual é o grau de inviolabilidade que está implicado no caso, acho que a gente vai ter muita dificuldade de, na Constituição, encontrar respaldo para esse tipo de intervenção. porque aí aquilo que a gente vai pensar é assim, ah, está acessando dados, muito bem, está, por exemplo, monitorando tudo que está sendo transmitido no celular, mas a inviolabilidade de dados de fluxo prevista no artigo 5º, inciso 12, ela fala de dados específicos que estão sendo transmitidos, por exemplo, na web, por uma pessoa que está engajada em e-mail digital conversando com a outra. mas ela não protege, ela não autoriza que você tenha, por exemplo, monitoramento de conversas que estão acontecendo, inclusive no grau mais íntimo da pessoa e que ela não disponibilizou num celular, ela não trocou numa conversa por WhatsApp, mas ela conversou com alguém dentro de casa. A mesma coisa vale se a gente pensar na inviolabilidade de domicílio, né? O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, indica que o domicílio é inviolável e ele pode ser relativizado, essa inviolabilidade pode ser relativizada por meio de busca e apreensão com uma série de requisitos, né? O horário quando a polícia pode entrar, a polícia tem que ingressar fisicamente no seu ambiente, portanto, ela não entra em segredo na casa da pessoa. Quando a gente pensa no Pegasus, o que ele faz é um ingresso, uma afetação da inviolabilidade domiciliar muito mais grotesca do que essa admitida pela Constituição, porque é em qualquer horário, é em segredo, portanto, o possuidor da casa, a pessoa que mora na residência, não sabe o que está acontecendo e acontece de ela captar inclusive dados, exatamente porque é em segredo, que a pessoa sequer disponibilizou na internet. Então, enfim, no limite a pessoa pode ser vista nua, a pessoa pode ser vista em uma situação absolutamente íntima e isso tudo por meio de um spyware que então não encontra respaldo no marco constitucional das inviolabilidades que estão sendo implicadas ali. Eu acho que se a gente olha para a coisa então nessa chave, a gente tem uma possibilidade de discutir o uso de forma mais complexa. Uma segunda premissa que eu vou tentar pontuar também e vou tentar ser mais rápido a partir de agora é que a legitimidade do uso do spyware, para além de precisar ser pensada ao uso do marco constitucional e não da previsão legal da tecnologia em específico, ela tem que ser vista como algo que por ser normalmente grave do ponto de vista de ingresso e interferência em direitos fundamentais, não pode depender exclusivamente de pré-autorização judicial. É claro que o controle judicial é importante para avaliar se a qualidade da prova que está sendo apresentada pela polícia ou pelo Ministério Público permite que a relativização de direitos fundamentais aconteça. É importante ter privo judicial, mas para muitas afetações de direitos fundamentais a Constituição prevê, ao lado do controle judicial, uma série de balizas objetivas previstas em lei que servem até mesmo para ajudar o juiz nessa avaliação. Então pensando aqui, interceptação telefônica. A Constituição diz que precisa ser para investigações criminais e, portanto, não pode interceptação telefônica para casos cíveis. A Lei 9296 prevê requisitos de pena mínima para o crime que está sendo investigado. Então existem parâmetros ao lado do controle judicial que precisam estar estabelecidos em lei para que a gente tenha não só um controle judicial, mas um controle democrático mesmo, que o legislador legitimado e eleito pelo povo tenha a condição de construir em termos de controle democrático do uso de meios de obtenção de prova. Como eu coloquei na primeira premissa, eu acho que isso não envolve uma previsão legal de uso de tecnologias específicas, no entanto, eu acho que a gente consegue construir essas balizas objetivas e buscar essas balizas objetivas legalmente, não necessariamente em um diploma legal que fale especificamente do spyware, porque eu acho que isso é uma exigência desnecessária para a compreensão desse tema. Podia até ser desejável, em países outros a gente já tem, mas eu acho que é desnecessário. E, no entanto, buscar esses marcos legais e essas balizas em outras leis que possam ser aplicadas por analogia e que envolvam o tipo de inviolabilidade que está em jogo num caso concreto. Então, pensando aqui também em alguns exemplos. A gente tem um spyware que tem o objetivo de monitorar dados em fluxo em um determinado aplicativo de mensagem. Esse tipo de tecnologia nada mais está operando que uma quebra, ou, na verdade, uma interceptação telemática que encontra cabouço legal na 9296. Então, se a gente observar, na verdade, se o juiz, ao analisar um pedido de uso de spyware para esse finalidade específica, observar os parâmetros da 9296 no que diz respeito à interceptação telemática, ele, de certa forma, está atendendo à exigência de controle de justa causa e também de balizas objetivas previstas pelo legislador. E é até interessante a gente pensar aqui que o artigo 4º da 9296, ele meio que denota, ele reforça essa tese de que a legislação tem que ser tecnologicamente neutra. Quando ele prevê o seguinte, ele fala assim, artigo 4º, o juiz vai avaliar o pedido e o pedido da polícia do Ministério Público conterá a demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal com indicação dos meios a serem empregados. Ou seja, aqui mesmo a própria lei está dizendo que os meios a serem empregados estão em aberto e que precisam ser objeto, claro, de exploração, de explicação para o juiz, por parte do Ministério Público e da Polícia, mas que eles não precisam ser especificamente dados numa tecnologia A ou B. A mesma coisa que a gente poderia pensar quando a gente fala de um spyware que tem o objetivo de entrar num aplicativo e garantir ao Estado, aos investigadores, uma interação com os contatos do possuidor desse aplicativo. numa situação em que há uma interação ativa por parte dos investigadores junto a alguns contatos do ALF. Essa é uma situação que encontra similitude muito clara com a situação de infiltração e organização criminosa prevista nos artigos 10 e seguintes da Lei nº 12.850, a Lei de Organização Criminosa. Então, se o juiz avalia esse pedido à luz dos parâmetros objetivos da Lei nº 12.850, ele, de certa forma, está atendendo também essa segunda premissa de controle democrático que eu acho que é fundamental. Uma terceira e última premissa que também está colocada na fala do Ulisses é de que deve haver, então, não só um controle ex post, ou melhor, ex ante, por parte do judiciário de avaliar a justa causa, de observar parâmetros legais, ainda que por analogia, mas deve haver alguma forma de a gente garantir controle ex post sobre a autorização e a implementação dessa medida. Ou seja, é preciso que a gente tenha uma forma de construir isso via judiciário, via defesa, via até mesmo sociedade civil, para avaliar se aquele uso de spyware específico está se dando de maneira legítima, se não houve abuso, se não houve interferência por parte dos investigadores no meio de produção de prova e por aí vai. Isso significa, em outras palavras, que a gente precisa ter um detalhamento muito claro do caminho da implementação dessa medida. Na linha do que o Ulisses colocou, a gente precisa ter uma verificação sobre o que foi guardado, em que termos foi guardado, se houve descarte de produção de dados que não eram úteis à investigação, em que termos que esse descarte se deu. A gente precisa ter garantia do caminho da prova para olhar coisas como os GDs da cadeia de custódia, então a gente tem que ter um trabalho importante de controle ex post também. Então, em resumo, acho que se a gente observa essas três premissas, daria para detalhar, mas acho que não vai ter tempo, eu acho que a gente consegue uma posição mais sofisticada que garanta, de um lado, a preservação de direitos fundamentais que podem ser implicados por esse tipo de tecnologia, mas, de outro, uma posição que coloque o Estado como alguém que tem condição de acompanhar o desenvolvimento tecnológico e produzir investigação para e passo com o desenvolvimento de novas tecnologias. Eu acho que uma observação, só antes de concluir, que eu iria fazer é a seguinte, tudo isso que eu disse, essas premissas que colocam uma série de controles sucessivos, ex post, ex ante, envolvendo vários atores, elas mostram que a gente está falando de um tipo de tecnologia que precisa ser objeto de muitos crios e de muitos cuidados na implementação. O marco constitucional vigente para esse que poderia autorizar esse tipo de uso, investigações criminais como meios que, na verdade, são alternativas a técnicas especiais de investigação criminal pelo Ministério Público e pela Polícia, eu acho que não autorizam o uso dessas mesmas tecnologias para fins de inteligência e para fins de captura de dados para análise de atuação em termos de defesa nacional. A gente sabe que o sistema de inteligência nacional, o SISBIM e a própria BIM, tem uma atuação muito opaca no Brasil, pouco regrada. Recentemente, o STF, inclusive, decidiu que aquilo que eles podem colher de dados e tratar dados no âmbito do SISBIM, no âmbito da ABI 6529, não podem envolver dados sigilosos, que, na verdade, são praticamente todos os dados que são obtidos por meio desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que, assim, spyware por inteligência está absolutamente descartado no marco legal vigente que a gente tem hoje e que poderia ser pensado com enormes limites, até, por exemplo, tem que observar o julgamento da DI, mas somente poderia ser utilizado com um arregramento específico, uma lei específica que trouxesse especificamente todo o procedimento a ser observado. acho que produzir analogias autorizadoras de atuação do SISBIM e de ABI e de outros órgãos de defesa nacional para uso dessas tecnologias é absolutamente inadmissível. A gente está falando, então, de algo que está restrito à investigação criminal e, ainda assim, com todos esses controles que eu acho importante serem observados. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Antes, por um tempo, não sei se eu vou estar cá seguindo. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Foi excelente esse enloqueamento dos principais argumentos. Agora, eu faço a palavra para a Raíssa para falar um pouco da perspectiva da funcionalidade. Obrigada. Obrigada. Olá. Estão escutando? Estão funcionando? Bom, obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu agradeço muito pelo convite do International Lab, que é uma organização parceira que eu tenho a sorte de acompanhar desde o início, pela qual a minha admiração só aumenta. e é muito interessante estar aqui nessa mesa e conseguir participar e discutir, escutar também a perspectiva mais teórica de uma prática diária que a gente tem. Então, agradeço muito pela oportunidade de aprender também com o Yuri, com o Ulisses e com todo mundo que está aqui. Eu represento a Conecta Direitos Humanos, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é uma organização que há mais de 20 anos atua para efetivar e ampliar os direitos humanos e combater as desigualdades para construir uma sociedade mais justa, livre e democrática, a partir de um olhar do sul global. A nossa atuação ocorre em âmbito nacional e internacional e ela utiliza como ferramentas a incidência e articulação política, o litígio estratégico e a comunicação de uma forma ampla. Ao lado de entidades parceiras, a Conectas tem atuado quanto à aquisição e ao uso de equipamentos de hacking e software espião que causam violação dos direitos de liberdade de expressão, associação, privacidade e intimidade. Nos últimos anos, imagino que vocês acompanhem pelas notícias, eu vou falar muito disso aqui, houve um aumento dos gastos governamentais na aquisição de ferramentas desse tipo em diferentes órgãos e iniciativas federativas, com destaque ao campo da segurança pública e da inteligência estatal. A esse quadro se soma a existência de falhas nos canais de transparência e a ausência de informações sobre essas aquisições. E agravam o cenário a fragilidade dos mecanismos de controle e a indisposição de instituições responsáveis e monitorar a utilização dessas tecnologias de modo afetivo e com participação da cidade civil também, que foi um aspecto mencionado pelo Yuri. Eu vou trazer aqui três casos práticos em que a Conectas atuou e ainda atua, dois outros também em que a gente começou uma atuação, mas ainda tem avaliado como proceder e agora o cenário político muda um pouco, também as coisas, mas o risco continua, como eu vou apresentar aqui de forma, espero, rápida. O primeiro caso em que nós atuamos foi relacionado ao anúncio de compra pelo governo federal à época do Pegasus, o sistema que o Yuri mencionou. Os abusos pelo uso desse sistema já foram registrados em países como Árabe Saudita, México, Marrocos e muitos outros, tendo ele sendo utilizado contra pessoas comuns, ativistas e opositores dos governos. O Pegasus também já foi utilizado contra uma jornalista estadunidense, como foi reportado pelo The New York Times. Em 2021, uma reportagem do UOL revelou a existência de uma licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública no valor de 25 milhões de reais para aquisição dessa ferramenta. Diante dessa notícia, a cidade civil, da qual eu faço parte, se organizou. Então, foi Conectas ao lado do Instituto Igarapé, Instituto Soda Paz e Transparência Internacional Brasil para atuar contra essa compra. Nós protocolamos uma denúncia no Tribunal de Contas da União apontando irregularidades no processo solicitatório. Foi solicitada a suspensão imediata do pregão e a revogação da contratação, com alerta de que, para além dos riscos à coletividade representados pelo software, o processo era maculado por três irregularidades formais, que eram a inadequação da modalidade licitatória escolhida, a usurpação de competência e violação do princípio da legalidade, no caso, e a ilicitude do objeto, uma vez que o objetivo ali por trás daquela compra era o emprego do sistema em práticas de vigilantismo, sendo incompatível com o Estado Democrático de Direito e caracterizando um possível desvio de finalidade. Não possível, a gente sabe, mas é assim que a gente escreve. Após movimentações governamentais internas, aqui a gente também muitas vezes não tem acesso, no governo anterior a gente tinha ainda menos, a empresa responsável pela comercialização do Pegasus no Brasil decidiu se retirar do processo licitatório. Mas o problema não terminou. O governo decidiu adquirir outra ferramenta, no caso foi a Arpia, que é muito semelhante ao Pegasus. Novamente, a Conectas atuou também com as mesmas parceiras, se articulou em um pedido com o senador Randolph Rodrigues e também com o Ministério Público, e nós solicitamos ao TCU que impedisse o MJ de contratar esse novo sistema. O argumento central ali era de que, embora a empresa responsável pela venda do Pegasus tenha se retirado do certame, o problema continuava. Especialmente se fossem consideradas irregularidades na modalidade da licitação, novamente, a precariedade dos documentos técnicos que a embasavam, a falta de transparência quanto ao uso do erário e a ilicitude em si do objeto que estava sendo licitado. Em novembro de 2021, o TCU determinou, por unanimidade e no âmbito de um julgamento cautelar, a suspensão da aquisição do sistema Arpia. Contudo, logo depois, a Advocacia-Geral da União, a AGU, informou nos autos que o contrato já estava assinado. Então, eles desrespeitaram também o procedimento que estava acontecendo no TCU e assinaram o contrato mesmo assim. Diante desse novo fato, o TCU ordenou que o governo federal evitasse a execução do contrato antes da deliberação da corte sobre o mérito da matéria. Acontece que as coisas mudam, muitas também movimentações políticas acontecem sem o nosso alcance. Em junho de 2022, quando de fato ocorreu o julgamento de mérito, estava lá ao vivo no TCU, a liminar foi revertida, autorizando a retomada do contrato. A única diferença é que o relator, o ministro Bruno Dantas, ele autorizou a execução desde que adotadas algumas medidas, como o registro detalhado das funcionalidades de segurança e a auditabilidade do sistema. Arpia foi contratado, está em funcionamento, a gente tem buscado informações sem sucesso, mas foi o primeiro caso de incidência nossa, continua sendo, especificamente em relação a esses sistemas que estão sendo aqui apresentados. Nossa segunda atuação direta em relação a esses sistemas se concentrou na plataforma Cortex, que tem um diferencial, ela não foi comprada, ela foi desenvolvida pelo governo federal com o uso combinado de várias outras tecnologias. Então tem aí uma inteligência extra, que dificulta, a gente não consegue por esse caminho de questionar a compra ou ir por um caminho mais técnico. Em setembro de 2020, uma reportagem do Intercept revelou o funcionamento desse sistema, destacando que a ferramenta permitia, vou ler aqui, o acesso em poucos segundos a diversos bancos de dados com informações sigilosas e sensíveis de cidadãos e empresas, como a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia. Estou vinculado ao CPF de qualquer pessoa. Em 2022, uma outra matéria, agora da revista Cruzoé, reforçou esses achados iniciais do Intercept e mostrou que o sistema continuava tendo sua utilização ampliada, com mais de uma centena de bases de dados à sua disposição e o uso indiscriminado por diversos órgãos de segurança pública, como pelas polícias militares estaduais e até as guardas civis metropolitanas, que, como aqui, imagino que todo mundo saiba, não teriam competência para a realização de investigações criminais. A jornalista que descobriu esses dados nos procurou e pediu para que a gente pensasse, de alguma forma, no que era possível fazer. Porque, de fato, é muito curiosa a forma como esse sistema estava sendo disseminado. Se vocês entrarem no site do Governo Federal, agora não está tudo mais acessível, mas algumas páginas ainda estão. Existia um formulário em que, se você fosse um órgão de segurança pública de qualquer lugar do Brasil, você podia se inscrever e receber a senha do córtex para usar. E aí a gente descobriu que policiais militares usavam para descobrir onde estava a namorada, para saber onde é que estava um carro. Então, assim, é uma senha, basicamente um login de senha, que qualquer delegacia tinha, qualquer viatura da GCM, e podia usar de maneira totalmente descontrolada. Esse sistema é gerido pela SEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas. E ele foi denominado como uma plataforma integrada de operações e monitoramento de segurança. E, segundo as informações mais atualizadas que a gente já obteve, ele já permitiu o controle e a coleta de dados de, no mínimo, 360 mil pessoas. Isso que a gente tem de oficial, né? Porque muita coisa não está registrada. Então, novamente, e agora em parceria com o artigo 19, Data Privacy Brasil e a Transparencia Internacional, nós protocolamos uma representação no MPF, solicitando a abertura de um inquérito civil para a investigação do uso do córtex por órgãos federais e outras instâncias de segurança pública. E, na nossa representação, foi destacado como ele é uma ferramenta de vigilantismo sem parâmetros legais algum, gerando um alto risco à privacidade, à intimidade e à probidade administrativa. Eu destaco aqui que o córtex ainda permite identificar uma associação à agremiação, por exemplo, relacionar todos os seus integrantes e, com isso, realizar um amplo cruzamento de dados que possibilita monitorá-los. Então, uma atuação como a nossa, por exemplo, está completamente aqui. A gente, toda vez que faz isso, já meio que sabe que o nosso nome está ali. E, da maneira como esse tema é estruturado, ele é possível, ele permite a perseguição virtual, até mesmo com motivações ideológicas ou antidemocráticas, né? Por inexistirem mecanismos de controle e auditoria eficientes. O córtex também está aí sendo utilizado. Realmente é um que não existe o monitoramento exato de para quem essa senha já foi concedida, quem tem utilizado. O que a gente sabe é que, nas polícias militares, ele é muito, muito empregado e é um risco enorme para a nossa sociedade. E o terceiro sistema em relação ao qual nós tivemos uma atuação mais direta foi o chamado Projeto Excel, denunciado em 2022 para uma reportagem também do Intercept. Ele foi instituído em julho de 2020 pela CIOPE. Tem uma portaria, inclusive. Se vocês quiserem, eu posso passar o número e todo mundo consegue acessar. Esse sistema é objetivo a somar ferramentas para gerar uma base de dados que auxiliem no desenvolvimento de uma inteligência de segurança pública. Essas tecnologias, elas são capazes de acessar quase qualquer dado existente nos dispositivos e permitem a sua extração e cruzamento, análise de informações na nuvem, inclusive de aparelhos e aplicativos bloqueados, e a quebra de senhas. Novamente, a Conecta se reuniu com o artigo 19, Data Privacy, Transplante Internacional, e agora também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que auxiliou muito no levantamento de portarias e eventuais normativas que pudessem estar regulamentando ou não esse sistema. e nós apresentamos um ofício à 7ª Câmara do Ministério Público Federal, a fim de que fosse instaurado um inquérito para obtenção de mais detalhes sobre o projeto Excel e que fosse verificado, caso fosse verificado o abuso por parte dos órgãos públicos, que houvesse uma responsabilização das entidades. também realizamos uma reunião técnica com membros do MPF para discutir detalhes desse projeto Excel, foi uma articulação muito importante, com ênfase nos aspectos de legalidade e licitude mesmo. Essa articulação resultou na instauração de um inquérito civil e um procedimento investigatório na 7ª Câmara, que é a responsável pelo controle externo da atividade policial. Ambos estão em trâmite ainda e alguns resultados já foram obtidos. E também inspirados nessa representação, foi apresentado pelo MPF uma ACP, uma ação civil pública, a fim de impedir o compartilhamento de dados entre a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e a Diretoria de Inteligência. da CEOP, bem como garantir também a destruição das informações que já tivessem sido compartilhadas. Só que essa CP foi inadmitida em primeiro grau. Está em fase recursal agora, mas não existiu até hoje ainda a análise do mérito. E é muito provável que ela não vá adiante, a gente sabe. Além desses três casos em que a gente teve uma atuação mais direta, outros dois surgiram na mídia recentemente, e nós temos feito uma atuação um pouco mais pontual. Foram os casos do First Smile e do Auguri. Em ambos, nós formalizamos questionamentos direcionados à Comissão Mística de Controle das Atividades de Inteligência, a SECAI, que é uma junção de uma parte da Câmara dos Deputados do Senado Federal, e de órgãos da nova gestão do Ministério da Justiça. Mas, de maneira muito breve, eu explico que o First Smile, ele foi desenvolvido por uma empresa israelense, Cognite. Ele foi gerido pela BIM por três anos durante o governo Bolsonaro. E ele era utilizado para monitorar ilegalmente a localização de pessoas, inclusive pelo celular. Então, a BIM utilizou por três anos esse sistema, sem qualquer tipo de contratação ou registro mais transparente. E também em 2023, uma outra matéria do Intercept revelou o uso de um novo sistema, pela BIM também, que é o Auguri, desenvolvido por uma empresa norte-americana e que, segundo os especialistas, é pior do que o Pegas. Para concluir minha fala, eu trago aqui algumas propostas de atuação e encaminhamento e como que a gente pode, de uma perspectiva prática, mudar esse cenário. Além da atuação judicial, ficou muito evidente para a gente que atuar no âmbito administrativo, como no TCU, tem uma grande utilidade. E, às vezes, é um caminho que acaba sendo mais irrefutável do que você só apelar para o judicial. Também merece muito destaque a atuação do jornalismo na coleta de informações. Em todos os casos em que nós atuamos, as informações vieram de jornalistas, de investigações, de apurações muito detalhadas. Sabendo dessa importância, entre 2021 e 2022, nós, Conect, desenvolvemos, em parceria com o Intercept, o Data Privacy e o Data Lab, um projeto de produção de quatro matérias investigativas sobre tecno-autoritarismo, concedendo bolsas exclusivas a pessoas negras e que não necessariamente já tivessem uma trajetória no jornalismo. Para quem tiver interesse, esse material está disponível nas páginas da Conecta, no Intercept, e é bem interessante. Eu também aponto aqui a relevância de que a gente percorra novos espaços, novos entre aspas. No âmbito legislativo, um exemplo é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, a SECAI. É uma comissão muito fechada, é difícil. Carla esteve comigo em Brasília há pouco tempo. A gente estava numa saga muito grande para conseguir parlamentares que, minimamente, tivessem um compromisso com os direitos humanos para compor esse espaço, porque até o momento em que a gente acompanhava mais de perto, quem estava ali era Eduardo Bolsonaro... Então... Só que é uma comissão muito fechada. Ela já está acontecendo, ela já tem feito suas reuniões, e são todas restritas, sigilosas, e a gente não consegue ter acesso nem às atas. Mas incidir nesse espaço é muito importante, tensionar, pedir abertura, e apresentar as denúncias também. Mais um ponto também que parece muito essencial para a nossa atuação, é a compreensão de como esse processo de aquisição dessas ferramentas, ele não é só nacional, é um fenômeno internacional. Então, a nossa atuação, sempre que possível, também tem que ter essa perspectiva mais global, macro. Nos espaços internacionais em que a Conectus tem estado ultimamente, é constante a menção ao uso dessa tecnologia de vigilância, principalmente do Pegasus, e nos países do sul global. Então, é uma preocupação disseminada entre muitos países, muitas organizações de cidade civil de vários outros lugares. Nesse sentido, também é necessário a gente pensar numa atuação, talvez perante as Nações Unidas, como na penúltima sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Conectus fez um discurso sobre privacidade, e tentando evidenciar também o uso desses softwares e todos os abusos ali que estão envolvidos. E aí, um fato relevante, que é legal todo mundo acompanhar, é que o Brasil está se candidatando mais uma vez para ser membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E entre os compromissos apresentados pela representação do país, está a proteção de privacidade. Então, é um pouco também contraditório o Brasil se comprometer internacionalmente com a proteção da privacidade, e continuar comprando e executando esses softwares. Porque a verdade é que todos eles ainda estão em execução, não é só porque mudou o governo que isso deixou de acontecer. Também trago aqui, rapidamente, a pretensão brasileira de ocupar uma vaga definitiva no Conselho de Segurança da ONU, que é muito antiga e o Brasil agora, com o novo governo, retomou essa ideia. E também é um espaço em que pode ser utilizado esse argumento a cobrança do Estado. E, por fim, o aspecto que tem se mostrado essencial para algum sucesso nessas incidências, e por sucesso eu não digo vitória processual, porque uma coisa que a gente aprende muito em incidência e litígio, é que nem sempre você conseguir uma decisão favorável é a sua vitória. Às vezes é a mudança que você consegue gerar, o impacto, que é, de fato, o sucesso. É uma atuação coordenada entre setores. Então, mídia, academia, sociedade civil, em algumas ocasiões até as instituições, como aconteceu nas incidências relacionadas ao PEGAS, o Zarpia, e ao Projeto Excel. Daí a importância de ocasiões como a de hoje, que permitem essa aproximação, interlocução, e oxalá também a construção de novos caminhos e possibilidades, que estejam em maior conformidade aos direitos fundamentais e às bases do Estado Democrático de Direito. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Raíza. Eu abro agora espaço para perguntas da plateia. Se tiver uma pergunta, pode levantar e fazer a pergunta à mão. Obrigada, Raíza. Obrigada, Raíza. Obrigada, Raíza. eu não sei se o nome da minha questão da Instituição Federal de Estado, mas eu acho que é justamente, na minha opinião, mais que uma batalha no campo legislativo, uma batalha no campo da teoria de geral do Estado, Porque a questão de cibersegurança, por exemplo, ela passa a ser toda arregada da perspectiva, vamos dizer assim, do Ministério da Defesa. E nós temos sérios problemas institucionais, que apesar de todas essas ferramentas, não se impediu ou se favoreceu em um evento como o 8 de janeiro. Entendeu? Então a questão que eu coloco é se a gente não deveria olhar também, um pouco mais, um pouco mais olhar sobre como as instituições são formadas. Particularmente os órgãos de inteligência e a questão de como a estrutura do Ministério da Defesa, as suas forças, de uma perspectiva. E de outra, como esses órgãos selecionam os seus servidores. Porque são pessoas extremamente qualificadas da perspectiva técnica, porém, uma perspectiva ética e política, por vezes deixam a questionar. Então, deixam questionamentos, outros aí que fazem parte desse debate aqui hoje. Então eu queria saber o que a mesa acha desse posicionamento. Olhar, sim, um treinamento legal, mas para essas organizações, uma perspectiva da teoria do Estado. E também de como esses órgãos são depois ocupados pelos servidores. Como garantir a atuação ética desses servidores. Porque as ferramentas estão aí, de defesa, de usada de segurança, etc. São monitoradas, são utilizadas na perspectiva da defesa, tendo como premissa as guerras assimétricas. Sabe o terrorismo, sabe o terrorismo, o Estado contra o cidadão. De uma perspectiva internacional, por exemplo. Eu gostaria de saber o que a mesa pensa sobre esse aspecto. Eu queria jogar o Estado, a ex-função do material para o Estado, de como se seleciona e se garante a atuação desse ser humano. Bom dia, tudo bem? Vou até fazer outra pergunta. Especialmente sobre o tema da exploração das vulnerabilidades. Ou do hackeamento. Ou seja, qual for o mundo que a gente for dar. Quero propor um raciocínio para a mesa e entender como que esse raciocínio é... Como que vocês reagem a esse raciocínio. Se o Estado, vamos dizer, mesmo que por via legislativa, legitima que o hackeamento é uma via de obtenção de prova, ele também, do ponto de vista econômico, por assim dizer, está colocando um incentivo. Qual é esse incentivo? Que agentes do Estado, quando observarem uma vulnerabilidade em um serviço que precisa ser seguro do ponto de vista informacional, que essas autoridades, ou que as empresas as quais estão modulando, tentando vender serviços para o Estado, não notifiquem os provedores de serviços informáticos a respeito das suas vulnerabilidades. É quase como, bom, não vou falar que esse serviço é vulnerável, porque aí eu vou vender essa vulnerabilidade para o Estado, que vira um comprador desses serviços. Isso me parece gerar uma bola de neve. A cada vez que surge uma nova vulnerabilidade, você vai ter uma vontade de não falar e um incentivo econômico para que isso aconteça. E no limite, no limite, pode ser que esse tipo de legislação, ou seja, mesmo se ela for positivada, gere no final da linha serviços muito menos seguros do que os que a gente tem hoje, ou muito menos seguros do que a gente poderia ter no futuro. Com base nisso, não se justifica a ideia de que você não deveria regular essa situação. E aí, eventualmente, eu fico pensando assim, bom, então, será que eu estou sendo muito radical aqui? Mas, na prática, esse tipo de medida pode incentivar serviços menos seguros, inclusive para os agentes estatais. Porque se os agentes estatais estão utilizando um WhatsApp da vida, ou um Telegram da vida, ou um Instagram da vida para também se comunicar, e a gente sabe que as polícias utilizam muito o WhatsApp para combinar suas operações, por exemplo. Não sei se deveriam, mas, de fato, utilizam. A gente não está incentivando que mesmo esses serviços que são utilizados pelas próprias agências de percepção penal se tornem menos seguros, e, por consequência, elas se tornem também mais vulneráveis a vigilâncias ainda mais abusivas de organizações criminosas sofisticadas. É quase como assim, será que a gente não tem o ovo da serpente? Aí, obrigado. Bom, pessoal, pensando nas perguntas, que o colega fez, a única hipótese que eu vejo, e teria que refletir mais, como ter servidores comprometidos com a ética? Bom, eu, enquanto juiz, me pergunto isso todo dia, como juiz e enquanto corregedor de unidade judicial. A única forma que eu posso dar uma resposta rápida é controle. Controlo. Controlar o servidor por todas as formas que existem, que têm suas falhas, da administração pública. Eu não consigo ver outra forma a não ser o servidor saber que está sendo controlado e agir nos limites, porque sabe que alguém está vendo, em relação à ética do servidor. Eu não conseguiria ver de uma outra forma. E, confesso, eu vi o professor aqui, tinha alguns sistemas aqui que eu não conhecia. Tanto que eu fui anotando aqui. Sinceramente, aquela ideia que eu tive, que o Estado usa muito, o hackeamento, só se confirmou agora. Aquelas investigações que, quando eu recebi uma autoridade lá no fórum, vinha, contava, 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 aí, assim, e as investigações sempre contam de trás para frente. Ou seja, do fim para o início. Elas nunca contam do início ao fim. Aí ele vem e começa a contar. Aí você vai ouvindo e vai raciocinando. Fala, tá bom, aqui eu sei. E daqui para cá, como que você chegou? Assim. Muito bem. Daqui para cá, como você chegou? Assim. Daqui para cá, como você chegou? Assim. Daqui para cá, como você chegou? Fala, isso é um problema, doutor. Isso é um problema. Aí vem a solução mágica. Informação anônima. Pronto. Recebemos uma informação, assim, assim, assim. Aí eu sempre me falo, você recebeu da onde? O dom da recepção de informações, uma bomba que apareceu. Não, não, não. Ligaram e dizem que denuncia. Não, dizem que denuncia para o inferno aquilo. Porque você legitima tudo com aquilo. Porque você vai. Muito bem. E daqui para cá? Nós temos um hiato nisso aqui. Como é que você chegou nisso? Para daria, você pediu isso, pediu isso, pediu isso. Daqui para cá, eu sei que dá certo. E daqui para trás? Daqui para trás, informação. Informação. E aí vem o pulo do gato. Informações de inteligência. que a gente usa completamente errado, né? Informação de inteligência é para dar suporte para a política pública. Para a atuação do Estado, põe mais polícia aqui, põe mais polícia ali, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, e não para te dar de investigação. Uma coisa teve que ver com a outra, aliás, o SISBIN, a ABIN, etc., não foi pensada para perseguição penal, mas sim para criar políticas públicas e políticas de segurança também, em termos de Estado. Mas, em resumo, só confirmou o que eu já imaginava, alguns aqui eu conhecia, mas outros, sinceramente, eu não conhecia, e com relação à colocação do colega, não sei responder, disse, vai acontecer. Nossa, eu estou, a minha perspectiva é no plano processual penal, mas realmente, e isso até para quem estuda, quem olha o malware, sempre se tem aquela porta de entrada que a empresa que cria o sistema, ela já sabe qual é uma possível vulnerabilidade, né? E aí pode ser que isso, do ponto de vista econômico, que é o que orienta, infelizmente, todo o direito hoje, podemos ter problema, mas tem que pensar isso melhor. De toda forma, a proposta que eu fiz, diante desse uso indiscriminado aqui, fica até um pouco acanhada, né? Daqui a pouco o Rogério vai falar, não pode mais, é tudo proibido, é mais fácil. Mas, de toda forma, eram essas as considerações, eu agradeço. Até o Cádio. Até o Cádio. Não, e aí no dia a dia a gente percebe, né? A gente percebe que, de onde vem a informação? Por exemplo, chegamos em determinado local e nos deparamos com o sujeito descarregando a carga. Mas como é que você chegou nisso? Como é que você sabia que tinha um caminhão? E como é que você sabia que o caminhão estava sendo descarregado dentro de um local fechado? Não, sabíamos. Sabíamos. E aí entra lá e aí... Isso no judiciário é recorrente. Nós sabíamos e recebemos informações e lá fomos. E como que recebeu essa informação? E até que ponto essa informação está sendo utilizada com o controle ideológico? Esse é o problema. Deixa eu ligar aqui. Boa, você vai ser bem rapidinho. Acho que em relação à sua pergunta, acho que ela toca um ponto muito importante, que é até de agenda de pesquisa mesmo. A gente tem um problema no Brasil. Acho que tem muito a ver com a cultura, tanto quanto burocrática, do direito, que a gente tem uma formação muito ligada às leis e àquilo que está no dia a dia do expediente forense. E a gente tem uma dificuldade de olhar para as instituições de uma forma mais complexa. Acho que os militares, tem toda uma escola militar que conseguiu explorar essa cultura nossa de uma forma muito eficiente e conseguiu se colocar na penumbra da regulação estatal de forma muito eficiente ao longo dos anos, inclusive ao longo dos anos pós-democráticos. Então, acho que existe uma agenda de pesquisa muito importante. Se a gente vai estudar o uso de hacking governamental, entre aspas, por agências de inteligência e principalmente por órgãos de defesa nacional, a gente encontra pouquíssima literatura. Eu acho que é uma parte de agenda de reflexão democrática a gente trazer isso para a luz e fazer uma obrigação de auditabilidade mesmo da atuação deles. Se a gente fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai encontrar muitas elegações de isso é sigiloso por questão de defesa nacional que, na prática, não se sustenta. Que, na prática, por um argumento de interesse de sigilo, de necessidade de eficiência da atuação de defesa nacional, muita coisa fica ali sob um escrutínio pouquíssimo democrático e, inclusive, com um tipo de monitoramento que a gente vai considerar autoritários, problemáticos, ilegais. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a gente precisa ter um trabalho de reflexão de campo para entender primeiro e, depois, a gente precisa ter um trabalho, depois, de regulamentação desse tipo de atividade. Isso definitivamente não pode ficar fora do escrutínio do Congresso. Eu acho que a DI, que o Supremo julgou, que afastou as atividades do SISBIM de qualquer tratamento de dados envolvendo dados sigilosos, é um caminho. Mas, se a gente vai analisar o julgamento do Supremo sobre isso, você percebe que os próprios ministros não sabem muito o que o SISBIM faz. Então, eles estabeleceram um corte, isso aqui você não pode fazer, mas, no que eles fazem, você percebia até porque os ministros não tinham subsídios para decidir. Então, acho que é um problemaço. Concordo com você. Chico, sobre a tua pergunta, isso aí ia reagir no seguinte sentido. Eu acho que, assim, eu sou muito pragmático em relação a como o Estado deve lidar com esse tipo de situação. Se a gente tem uma situação de crescente obscurecimento das atividades criminais, das pessoas estão com cada vez mais dispositivos que podem permitir fugir do controle do Estado. Acho que quando a pressão aumenta, e a gente vê isso desde o debate da FBI com a Apple, enfim, muito antes disso, acho que a gente tem como sociedade que tomar alguma providência em termos de, assim, qual é a pior alternativa e qual é a melhor alternativa. Eu acho que o hacking governamental é uma das coisas que segura as pressões de órgãos de investigação que estavam cobrando quebra de criptografia, proibição de criptografia. Então, eu acho que é um jeito de dizer o seguinte, olha, vocês não precisam vulnerabilizar o sistema inteiro, vocês podem usar algumas brechas vulneráveis e isso precisa ser regrado. Então, eu acho que, assim, nessa discussão, a gente tem que pensar por que o hacking surgiu. Ele surgiu num contexto de alternativa menos pior. Sobre isso em criar um incentivo econômico problemático, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que o incentivo já existe. Ele é um incentivo que está presente porque esses tipos de coisas são oferecidas para governos autoritários fora do país. Então, não é uma coisa que a gente consegue gerir nacionalmente. A funcionalidade vai ser oferecida para algum Estado do Oriente Médio, e a gente não vai ter como evitar esse incentivo econômico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é, eu acho que é preferível o Estado ter conhecimento das vulnerabilidades por meio do oferecimento desse tipo de coisa para o Estado, porque a gente consegue puxar para a luz uma discussão sobre quando que precisa ser comunicado, em que nível de comunicação a gente tem que lidar, informar um determinado fornecedor de serviço informático sobre uma vulnerabilidade detectada. Então, de certa forma, se a gente não deixa o Estado como cliente, as vulnerabilidades existem, são oferecidas para governos autoritários, até mesmo para crime organizado, e o Estado, bem intencionado, não fica sabendo. Acho preferível ele saber. E aí tem algumas iniciativas que eu acho que são interessantes, que é você torna legal, estabelece requisitos, e eu acho que a vantagem de um diploma legal específico que trate de hacking estatal é de você poder minudenciar os procedimentos de uso desse sistema, ainda que eu não acho indispensável para utilizar essa investigação. Acho que é uma vantagem. Mas mais do que isso, você consegue criar mecanismos, a partir do momento que você aceita e diz que aquilo lá existe e é legal, pode ser feito, você cria mecanismos que eu acho de controle democrático sobre as vulnerabilidades. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem uma coisa que eu acho, você com certeza conhece, mas enfim, acho que é importante mencionar, que é o VEP, a Vulnerabilities Equity Process. Basicamente, é um board, um comitê, que é multissetorial, tem participação do DOD, de uma série de órgãos, e eles têm como objetivo avaliar as vulnerabilidades que são comunicadas por meio desse tipo de funcionalidade de hackeamento. E aí eles avaliam uma série de eixos, por exemplo, qual é a intensidade da vulnerabilidade? Qual é a abrangência? Qual é o tipo de aplicação que está sendo vulnerável? Ah, é um WhatsApp que tem uma capilaridade gigantesca no país? Então aquilo lá pode afetar a usabilidade de milhões de pessoas. Ou é um aplicativo mais setorial, pouco usado pelas pessoas. E a partir desses diversos eixos, eles decidem, vão comunicar? Vão comunicar agora ou vão terminar uma investigação de terrorismo envolvendo, sei lá, o chefe da Al-Qaeda, que deve estar projetada para acabar no ano que vem, a gente comunica o fornecedor daqui a um ano e meio. Então eu acho que você trazer para a regulamentação permite você criar essas instâncias administrativas que decidem se vai comunicar, quando vai comunicar, qual é o grau de problema que pode existir para a sociedade se não comunicar. Então eu acho que é melhor trazer para a luta, eu diria isso. Acho que um problema de incentivo econômico existe, mas eu acho que ele é meio inevitável. Então eu acho que dentro do que tem de alternativa, é o melhor caminho. É isso, obrigado. Bom, difícil eu ficar para o final, né? Dessa vez, mas... A primeira pergunta, também só complementando, as instituições não são vilãs, né? Isso é evidente. Elas, inclusive, são importantíssimas. A gente viu ano passado, diante de tudo o que aconteceu, a importância que teve com muitas ressalvas, né? Judiciário, legislativo, em vários momentos. Então, o que elas precisam, na verdade, é que elas sejam aprimoradas, cobradas também, melhor qualificadas, né? É isso que ele falou. Eu penso muitas vezes em educação, em qualificação de funcionários, de pessoas que trabalham nos lugares. Então, ter mais as escolas de magistratura, do Ministério Público, Defensoria, dar mais cursos, sabe? Ter uma formação melhor. As polícias também, é muito mais difícil, mas são instâncias que estão aí, que elas precisam funcionar, elas precisam de revisões, muitas vezes. Mas que a gente tem que pensar, também, que tudo isso que está sendo discutido aqui, muitas vezes, não está sendo levado nesses espaços. Então, como que a gente vai cobrar sem que também exista esse conhecimento? Então, ter essa troca, né? Ter outros lugares, assim, aqui que sejam convidados em eventos cada vez mais, juízes, promotores, defensores, funcionários também, porque quem, na verdade, coloca, eu fui por cinco anos assistente de uma desembargadora. Eu sei que quem fazia os votos era a nossa pesquisa, muitas vezes, o que a gente também embasava. Ainda que a juíza, né? A desembargadora tivesse uma posição diferente, se a gente conseguisse fundamentar bem aquilo, às vezes mudava, às vezes tinha, no mínimo, um diálogo, um debate. Então, isso é importante, né? Essa construção também. E, de fato, não há literatura, assim, é muito difícil quando a gente, às vezes, é construir essas peças, entender. Ou é uma elaboração nova, que precisa ser feita, ou a gente vai atrás do que foi construído fora. Só que nem sempre o que foi construído fora se aplica no Brasil. A gente tem aqui especificidades muito próprias. O que é polícia militar? Como ela funciona? O que é GCM? Não dá para você comparar com o que, às vezes, tem... Não existe uma GCM na Inglaterra, de onde até várias doutrinas vêm. Então, da Alemanha. É difícil, né? Então, a gente precisa, sim, de pesquisa, de qualificação. Quem vai financiar isso? Não sei. Não é sempre que esse tema gera muita motivação. Mas precisa. Eu conheço muita gente que está indo para fora estudar. E acho que é isso. As pessoas vão para fora estudar, mas elas vão ter que voltar e trazer para cá e construir aqui dentro também. Os três poderes também precisam se engajar. Quando eu digo três poderes, eu falo também do governo federal atual. Eu sei que é um tema que, muitas vezes, não é simples, mas esses sistemas continuam sendo usados. Vários desses sistemas, a origem deles não foi no governo Bolsonaro. O uso, a construção, né? Quando eu falo do córtex, o córtex não foi elaborado no governo Bolsonaro. Ele é de antes. Ele já começou no governo Dilma. Quando a gente teve 2016 ali, as Olimpíadas, tudo aquilo, foi o começo, abriu as portas para tudo o que está acontecendo, para essa disseminação enorme. Então, é muito complicado. Dói no meu coração, mas a gente precisa falar, a gente precisa apontar e precisa cobrar. sobre o Chico. A gente diverge um pouco, você sabe que eu gosto mais de regular do que você. Mas, eu bato sempre na tecla de que essa análise precisa ser transnacional. Precisa ser, não só o Brasil, mas a tendência, o que vem de fora, entra, o que é construído daqui, é vendido, tudo isso precisa ser analisado. Porque a gente também produz tecnologia, não é que não produza. E eu concordo com o Yuri, que é necessário ter mais transparência, mais informação sobre a obtenção desses softwares, sobre o desenvolvimento, principalmente sobre o uso. Porque só tendo mais, entendendo melhor o que ele é, o que ele funciona, como ele funciona, para que ele é usado, essa reflexão também vai poder ser um pouco mais acertada, mais realista, na verdade. e impacto econômico eu acho que sempre tem, é difícil, é realmente muito difícil, a mesma discussão que a gente tem sobre regulação de plataformas agora, e os caminhos, as possibilidades, não é um tema simples, nunca foi. Mas eu concordo também que a gente precisa de pelo menos um pouco, pelo menos entender melhor, pelo menos algo que regule de uma maneira que exija esse fornecimento de dados, essa transparência, porque ficar ali lidando com algo que está no escuro, você não vai conseguir nunca ter um resultado eficaz. Então, acho que é isso, no geral, obrigada mais uma vez, foi muito, muito bom, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. E com isso, a gente termina o nosso primeiro painel do Congresso, queria agradecer muito a participação dos doutores Ulisses, Yuri e Raíssa, queria agradecer também o suporte da Justo Brasil para a realização desse evento, convido todos para a próxima sessão de debates que vai acontecer nessa mesma sala às 11 da manhã, e também para os próximos painéis que vão acontecer entre hoje e amanhã, tanto no período da manhã quanto no período da noite. A gente vai ter agora um coffee break aqui na sala do lado, onde a gente também está distribuindo as cópias do livro do Direito Processual Penal na Era Digital, com as palestras feitas na edição do ano passado e nas edições anteriores também do Congresso. Eu lembro também que entre os dias 29 até o dia 2 de setembro está acontecendo a mostra Histórias de Vigilância e Controle em parceria com a Finos Filmes, e durante essa semana a gente tem quatro filmes relacionados à vigilância e democracia disponíveis gratuitamente na plataforma da Belas Artes Alacarte. Muito obrigada a todos, obrigada especialmente aos palestrantes, e esperamos vocês mais tarde. Obrigada. Obrigado.